Mãe do vento é do socorro, és o ardor da vida e a intenção. A estrela que divulgamos sobre o céu da nossa crença. A estrela que divulgamos sobre o céu da nossa crença. Vem, pois, estrela serena, a irradia e a harmonia. Socorre a nossa terra, ilumina em nossos dias. Socorre a nossa terra, ilumina em nossos dias. Se a Ti redemos graças sobre as emoções de um hino. Mãe do perfeito socorro, socorre em nosso destino. Mãe do perfeito socorro, socorre em nosso destino. Vem, pois, estrela serena, a irradia e a harmonia. Socorre a nossa terra, ilumina em nossos dias. Socorre a nossa terra, ilumina em nossos dias. Em um elo de amor puríssimo, sentimos de um modo raro a Tua imagem perfeita, como mais seguro amparo. Vem, pois, estrela serena, a irradia e a harmonia. Socorre a nossa terra, ilumina em nossos dias. Socorre a nossa terra, ilumina em nossos dias.